Depois de ver, mas fala um young adult famoso, assim, uma série ou um livro que é, você pode colocar? Hunger Games, acho que foi, né? A menina tem acho que 16 anos no começo, termina com uns 18inhos ali. New Adult? Que tipo de livro seria o feito pra ele, assim? Eu acho que essa Colin Hoover aí é considerada New Adult. Que doideia. Então é uma historinha de romance, mas algo dá errado. Você conhece aquele Brandon Sanderson? De fantasia, né? De fantasia. Ele tem uns romances, assim, pra young adults, assim, que eu fui lendo. Não, aí é demais. O personagem sempre tem por volta de 16 anos, é um revoltado. Aí você tem a paixão. É especial. É, mas ele é tímido e a menina. Vocês que escrevem, vocês conseguiriam fazer isso aí? Cria um, como é que chama? Não, inteligência artificial dá pra você fazer isso hoje em dia. Faz isso daqui, pega aqui e tal, e inteligência faz, você só dá um tapa. Você já pensou? Ah, mas o que vai acontecer disso daqui pra frente, de livro feito em inteligência? Se o cara é escritor, ele utilizar a inteligência artificial pra fazer vários livros, assim, assinar com outro nome, putz, muito fácil. Redação dos moleques na escola. É, agora ferrou. Como é que faz? Ferrou. A gente fez várias experiências aí, é muito convincente que ele escreve, né? Ele escreve de uma forma boa. Você já pensou? E não sei, saiu uma versão nova do GPT? Não, ainda não. Tá pra sair, né? Mid Journey também não saiu. É que o Mid Journey, ele tá atualizando direto, assim, não são versões novas, né? São versões pequenas. Entendi. Entendi. Manda aí, paquetos. Ó, o pessoal perguntou o que você acha da Bíblia. Eu tô lendo também, é outro projeto de leitura. A gente tá... Você lê como? Você lê Velho Testamento? Você lê Livro Separado? Tô lendo na ordem. Na ordem mesmo. Mas quando eu apresentei o projeto, eu falava, pessoal, eu sou ateia, eu tô lendo... Você é ateia? Eu sou. É mesmo? Eu não sabia. Então, eu tinha lido um tempo antes um livro chamado Paraíso Perdido, que é uma... De Milton, lá. É, do John Milton, que é uma releitura, né? Da queda de Adão. E aí, era um projetinho. Então, toda sexta-feira eu fazia um videozinho comentando os capítulos e o pessoal nos comentava. Eu tô achando, pelo amor de Deus, você tem que ler... Como é que você não sabe que isso tá lá na Gênesis, não sei o que lá. Que vergonha, não sei o que lá. Uma mulher de 39 anos ainda não leu a Bíblia. Beleza. Você nunca tinha lido pra valer mesmo? Sua família não é cristã? Não teve isso de criança? Uma coisa meio solta, assim, sabe? Tipo, não era aquela vamos ler a Bíblia e estudar? Não, então eu não conhecia as histórias. Conhecia, assim, sei lá. Uma outra coisa, assim. Jó, né? Já tive que falar sobre Jó. É, eu gosto de assistir aqueles filmes, né? Bíblicos. Que passavam na Páscoa, assim. Eu gosto. Paixão de Cristo. É, Ben-Ura, adora. Um dos meus filmes favoritos. Então, assim, alguma coisinha ali eu sabia, mas não dava pra usar como referência. Falei, não, vou criar vergonha na cara, vamos ler então. E aí eu internalizei os puxões de orelha que o pessoal me dava e comecei a fazer esse projetinho. Então, eu leio um livro por mês, né? Que legal. Primeira, sexta-feira do mês. Analiza como se fosse um livro mesmo, assim. O legal é isso. Então, assim, eu faço de um jeito despojado que é pras pessoas entenderem que, olha, eu não tô, né, me interferindo na religião de ninguém. A gente tá realmente lendo pelas histórias, pra conhecer as histórias. E é bacana pra caramba. É, né? É legal. O pessoal gosta, o pessoal... Tem muita gente... Tem a lição, tem a aventura, tem... Tá tudo ali. Tem tudo ali. Policial, tem tudo ali. E o tanto de referência. Você começa a falar, cara, perdi tudo isso de referência todos esses anos. Se você não lê a Bíblia e não sabe nada, putz, tem muita coisa da cultura pop que você já consumiu, que passou batido, né? É isso aí. Música, tocar... Ah, é muita coisa. Então, é isso. A gente vai fazendo. Você não chegou no Apocalipse ainda, não, né? Não, a gente tá... Apocalipse vai dar um trabalho. A gente tá nos profetas ainda. Tá. Um dia a gente chega lá. Entendi. Fala pra Kitos. Você que é o profeta daqui. É, eu tenho uma ideia de um livro aqui que eu tô escrevendo, 100% autoral, um livro completamente meu, tá? Ela vem, cara. Que é o seguinte, eu quero saber o que você acha dessa ideia, tá? Não, nem começa, cara. Você vai contar errado, é que nem minha piada. Você vai estragar a minha piada e vai parecer que a piada é ruim. Então, se é o meu livro que você vai contar... Ele tá ali no livro. Não, 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 não. Isso aí, ó. Sabe quando você tem um parente dentista? Ele vai te visitar e você fala, não, eu tô com um... É, a mesma coisa. Ele vai querer passar a minha ideia com essa voz dele, sem emoção, parece um robô falando. Para, cara. Então conta aí. Não vou contar. Faz outra coisa. Ah, então não conta. Tá bom. Agora eu tô curiosa, cara. Depois eu te falo. Aqui foi. Aqui foi. Aqui foi.